Esta é a rua Itaqui, para quem vem da rua Calendé, e aqui à direita estamos entrando a rua Valtier. Bom, Valtier, como vocês podem enxergar, é só utilidade doméstica, esse setor. Aqui, presente, para comprar um atacado, varejo, loja de praia, loja de plantas artificiais. Esta aqui é a rua Conflerdantas, olha aqui a Samai, Semai, aqui a ATF, só lojas de utilidade domésticas. Aqui tem tudo o que você precisa, festas, tanto no atacado como varejo. Esta aqui é a rua Camomil, esquina Camomil, aqui já começam os produtos chineses. Aqui é a Isan, muito forte, olha aqui a nossa direita aqui, bolsas. Esta loja aqui, é uma loja completa em malas. Já retirei de uma cliente aqui, olha lá dentro, é muita mala. E aqui já começam os produtos chineses. As lojas chinesas, aqui estamos chegando em frente, esquina da rua Hanima. Mais à frente, aquele prédio vermelho, é o Valtier. Olha aqui as lojas, como que é. Aqui tem a do Chapéu também, vou sair daqui. A do Chapéu era aqui na esquina, acho que ela... Bom, ela está em outro setor, mas achei que ela estivesse que ainda. Ela está lá na rua e está aqui agora. Aqui é a nossa esquerda, hospital Nossa Senhora do Paris. E aqui vamos subir na rua Valtier. Aqui já começam as lojas de enfeites. A maioria já é chinesas, as lojas chinesas. Aqui na frente, a nossa direita, o Shopping Azulão, Confecção. Vamos manobrar na minha frente, eu falo para vocês. Aqui é a nossa esquerda, o Shopping Azulão. Para a nossa esquerda, o Shopping Valtier. Esse é o Shopping Valtier. Essa esquina aqui é a rua Alexandre Pedroso. E aqui vamos pela rua Valtier. Vou anotar aqui o Valtier. A nossa direita aqui, Minas Presente. Excelente loja de bichos de pelúcia e outras imagens, coisas mais. Aqui já chegamos na esquina da rua Vitorugo. Aqui já acertou o maior de confecção. Pode notar que a maioria já é confecção. E aqui seguimos, vamos cruzar o Vitorugo. A Vitorugo para a esquerda vai estar lá o Shopping VHT. O Valtier Premium. Aqui é a Grê BTV. O Shopping A1. O Shopping Tupã. Estamos na rua Valtier. Essa é a rua Valtier. E aqui chegamos na esquina da rua João Teodoro. Entenderam com o meu braço? Simples, fácil para se andar. Entenderam com o meu braço.